Doutor, a minha chibata anda meio zonza, o que pode ser? Meu amigo, tu tá dando a cachaça pra essa bicha, hein? Meio zonza? Pra nunca rir, uma chibata andar zonza. Ou ela fica dura, ou ela fica mole. Agora a zonza meio bamba. Tá embebedando a bicha, rapaz. Acaba a perna aí, com ele. Doutor, eu tô com um mês sem raspar o xébio, que é raspar... Deus me defenderá isso. Um mês sem raspar o xébio, minha filha, acaba tem que entrar aí numa roçadeira com uma foice pra tirar esses capim daí. Minha filha, porque o diabo tá passando um mês sem raspar o xébio, Deus me defenderá, ixi, chan. Acaba tem que ir na foice. Tchan, tchan, por baixo e por cima. Ou então com a roçadeira. Minha irmã, tudo que tinha o pingueiro, minha irmã, raiz cheio de piô, de cobra, de rato, aranha, tudo infanto. Deus me livre. Acaba a perna aí, com ele. Doutor, meu xébio é amargo. Oxê, minha filha. Já vi pingueiro de todo jeito, de todos os gostos, de sabor. Agora amargo, nunca vi, não. Já é porque esse bicho tem que estar vencido, né? Aguardado demais, tem que usar, senão fica pra tirar esse gosto mais ruim. Outro tá passando é babosa no bicho. Acaba a perna aí. Doutor, a língua do meu pingueiro só vive pra fora. O que faço? E aí pingueiro tem língua? Minha filha. Aí, quer dizer, tu vai andar com esse bicho entre as pernas dando língua pro povo, é? Bota essa língua pra dentro, essa porra. Eu não sabia que pingueiro tinha língua não, minha filha. Acaba a perna aí. Doutor, meu chevinho tá murcho. O que faço? Meu irmão, tu tem que usar. Se tu não usar, o bicho fica velho e fica murcho mesmo. Tem que botar o bicho pra trabalhar. Como é que vai ficar? O bicho fica só guardado aí, ajuntando poeira e tudo enquanto de ruim. Como é que não fica murcho? Acaba a perna aí, porra aqui. Doutor, meu saque é engiado. O que faço? Rapaz, diabo de saque engiado é esse? Tá velho, tá murcho, não serve mais pra nada. Aí não faz mais nada. Nem menino não dá pra sair mais o negócio de dentro. Rapaz, rapaz, não tá com os ovos gouros. Ovo murcho, ô meu Deus. Acaba a perna aí. Doutor, meu chevinho é bem surdo. Pode me ajudar? Eu já vi todo tipo de chevinho aqui. Desembeçado, desembeçado, aumé despinguelada, chibiu com uma caatinga horrível, de todo jeito. E agora vem o chibiu bem surdo. Minha mãe, esconde esses beiços, esconde esses beiços, pra não ficar mostrando quanto eu fiz de roupa. Que vai ficar parecendo um sapo, cururu aí entre as pernas, com aquelas calças leg. Não usa, não. Esse beiço vai ficar partindo bem no meio. Ô, rapaz. Doutor, eu gosto quando o boy mastiga o meu pingueiro. O diabo é isso, meu filho. Se é um pingueiro, é um chiclete. Rapaz, sei que o bicho dele deve ficar só na cicatriz, todo cheio de cicatriz, de tanta mastigada. A Vimareixens. Minha filho, que ideia do diabo é essa, meu filho? Ah, mastigar esses beiços, velho dele aí. Aí vai ficar muito feio, todo pinicado. Acabar o pé da igreja. Doutor, quero dar o chebinho, mas ninguém quer. Então tem alguma coisa de errado com ele, se ninguém quer. Ou tá mal cuidado, tá naquela catinha horrível, ou tá cheio de pelo, tá com um negócio ruim aí, meu filho, que ninguém quer, não tem condição não, porque o chebinho é muito gostoso. O cara que recusar o chebinho é porque ele não gosta da fruta, mas quando recusa um desse tipo aí é porque tá mal cuidado. Doutor, eu tô despinguelada. Minha filha, como já falou, tu despinguelou esse chebinho, me diz. Minha filha, pra um chebinho ficar despinguelado, ei, mas alguém judiou dela. Alguém judiou dessa bicha aí, pra ficar assim, desse jeito, meu filho. Não faz isso não, com a bichinha não. Infelizmente, não posso te ajudar agora. Não despinguelo e seus chebinhos, pelo amor de Deus, porque aí é complicado empinguelar de novo. Meu Deus, você arrumei agora de sofrer, ah, Maria. Doutor, minha chibata é torta pro lado esquerdo. Pode me ajudar? Leva essa chibata lá pro quinto dos infernos das três bestas. Minha amiga, não trabalho com alinhamento e cacete não, hein, filhos? Longe de mim, tudo isso daí. Leva como torneiro, essa peste. E outra coisa, eu ainda não sou formado em chibatologia, não. Fela da mãe. Doutor, eu posso mandar a foto da minha chibata pra você analisar? Vai mandar essa foto pro quinto das três bestas e feliz. Rapaz, tu tá achando eu com cara de analista de chibata, é? Sai de resto, tá longe de mim, tudo isso. Doutor, eu quero treinar. a minha chibata pra ficar grande e grossa, tem como. Pai, como diabo, que eu vou saber o desgrama dessa, rapaz. Tu acha que eu sou treinador de chibata, é? Personal treiner de chibata. Tu acha que eu sou treinador de chibata pra cima e pra baixo, pra ficar grande e grossa, Como diabo, que eu vou saber? Rapaz, agora que nunca nem ouvi treinar chibata. Rapaz, um cara vai ser vergonha desse, rapaz. Nossa senhora da cerca elétrica. Doutor, é verdade que camisinha de morango tem realmente o gosto? E como é que eu vou saber, filho da desembestada? Como diabo, que eu vou saber que camisinha de morango tem gosto de morango? Tu acha que eu ainda é mastigando camisinha aí, é? Ah, mas que ideia da desgrama é essa? Infeliz. Que pergunta é essa de ousadia? Tu tem que perguntar pras mulheres, não é pra mim não, que eu não ando mastigando camisinha, não ando chupando camisinha de cacete de ninguém? Um filho desse, rapaz, filho da porca doida. Doutor, por que meu saco tá batendo no joelho? Meu amigo, que diabo é isso aí? Eu tô até doente do saco, é? Que diabo de saco de jumento é esse que bate no joelho, meu amigo. Aí tá com o negócio pesado, hein? Duas bolas batendo no joelho vai se tratar, rapaz. E aí, saco grande da porra. Eu sou uma pessoa não binária, não gosto de homem e nem de mulher. E tu gosta de que, satanás? De animal, é? Rapaz, que negócio de binário. Se tu tem um prequete, peste, tu é mulher. Se tu tem um cacete, tu é homem. Doutor, a cabeça da minha chibata tá inchada, tem como me ajudar a desinchar? Já vai levar essa besta caritão lá pro cão. Ele desincha ela, entendeu? Tu acha que eu ando desinchando cabeça de chibata de alguém, rapaz? O respeito é que acabou mesmo. Ninguém respeita mais o doutor, não. Sem vergonha. Doutor, meu marido deu tanta macetada no meu chibinho que tá roxo inchado. O que faz? Agora ele tem que deixar de moe. Deixa o bichinho de moe pelo menos uma semana, deixa o bichinho descansar, desinchar, pra tirar o roxinho pra depois ir pra outra surra pro segundo round. Os beijos e a boca do meu pinguelo é torto. O que faça? Leva pro dentista.